Olá, bora conversar agora sobre um escritor super contemporâneo e que foi super importante na década de 70 e de 80 para a literatura gaúcha e para a literatura nacional, que é Caio Fernando Abreu. Caio Fernando Abreu nasceu em Santiago e ele foi morar em Porto Alegre, morou no Rio de Janeiro, trabalhou em revistas importantíssimas como a revista Veja, também trabalhou para Zero Hora e aí tem algumas coisas que são legais. O Caio começa como cronista, produz seus contos, mas só em 1970 ele publica o primeiro livro de contos dele que é Inventário do Irremediável. E aí ele começa a fazer um certo sucesso com a sua literatura, entretanto é com a publicação do magnífico Morangos Mofados que ele ganha um reconhecimento nacional da sua obra. A obra do Caio percorre diferentes caminhos, entretanto ele só fez um romance em toda a vida que chama Por Onde Andará, Dulce Veiga, que é um romance que tem características bastante parecidas com as características dos contos. Que características são essas afinal? A gente percebe que o Caio tem essa questão da liberdade de produção. Nos contos dele, a gente vê muita fragmentação das frases, dos parágrafos, a gente percebe também um uso bastante interessante da intertextualidade. O que isso quer dizer? Ele cita músicas, ele cita autores, ele fala no meio ali do conto, da história, personagens cantam músicas, recitam coisas, falam de algum artista plástico, por exemplo. Então ele é muito referenciado. E isso aparece tanto nos contos quanto no romance. E aí a gente vê a característica também bastante intimista da obra do Caio. Isso é uma herança bastante forte da década de 40. Apesar do Caio Fernando Abreu ser um escritor dito contemporâneo e também ter bastante relação com a geração marginal da literatura que publica em 1960 e 1970, ele tem uma influência bastante forte da geração de 45, como da Clarice Lispector. Então fala-se sobre coisas bastante íntimas, o amor, as reflexões psicológicas. Ele vai discutir na sua obra a questão das minorias, principalmente das comunidades LGBTQIA+, porque o Caio inclusive dizia não quero discutir a questão de ser homossexual, mas isso aparece muito forte nas suas obras. Contos que mostram a densidade e a dificuldade muitas vezes das relações que não são aceitas socialmente. Então tudo isso, essas relações passam por um processo de análise psicológica, aprofundamento dos personagens e um intimismo bastante forte. Por ter essa relação com a geração marginal, é quase inevitável a gente perceber que não que o Caio se coloque panfletariamente em questões políticas ou discuta questões que sejam diretamente ligadas à ditadura militar, por exemplo. Só que muitas das questões que envolvem a história do personagem acabam se colocando em questões macroestruturais. E aí aparece a repressão, aparece as proibições, tudo isso também percorre a obra dele. Não só a ideia de perceber o amor, um amor livre, pessoas lidando com suas relações, mas como as questões exteriores também oprimem as vidas das pessoas que eram vistas como dissidentes, como incomuns. Tudo isso às vezes é criado dentro de um clima de tensão. Existem lacunas que são propositais para o leitor interpretar e descobrir a partir da metáfora de uma planta ou do sol ou até na tentativa de descobrir uma música que envolve toda essa história. Então, se você ainda não leu Caio Fernando Abreu, eu acho que é o momento ideal para que tu possas conhecer essa obra. Começa aí com Morangos Mofados ou O Ovo Apunhalado ou até mesmo o romance Porão de Andará Dulce Veiga. Vale a pena, você vai conhecer uma obra demais, magnífica.